Ontem foi um dia tenso no fórum de São José dos Pinhais. As audiências do caso Daniel estão a todo vapor. Quem acompanhou foi o repórter Zairo Nascimento. O aceno e a torcida para os réus foi de testemunhas e amigas de Alana Brits. Ela e os pais retribuem. Além das cenas de afeto com os presos, três policiais foram ouvidos pela acusação. O delegado disse que houve fraude processual na limpeza da cena do crime e que não viu beijo entre Cristiana Brits e um amigo de Daniel na casa noturna. A fraude processual para mim é destruir prova do crime. Existem crimes que deixam vestígios. São manchas, são marcas, são quebradas, são sujidades de sangue. Existem crimes que deixam vestígios. Esses crimes que deixam vestígios, eles têm que ser submetidos à perícia e não podem ser lavados. Eu não vi essas... Os investigadores viram e não viram essa cena, não é? Não, os investigadores, vocês podem até perguntar para eles, mas essa informação não me foi repassada. Os advogados da família de Daniel afirmam ter provas. Mas ela é verdadeira, sim, né? Tanto é que tem um vídeo. A defesa que analise os vídeos e veja isso, né? Cabe a ele, a defesa, ver os vídeos. Se ela olhar com mais atenção, ela vai achar isso. Então a gente está bastante tranquilo. O rapaz, ele não disse isso antes por um temor. As pessoas não estavam presas. Ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele foi na delegacia num momento bem inicial, aonde ele recebeu uma ligação do Edson Brits. Então ele estava com bastante medo. Para a defesa dos Brits, não houve beijo algum. E a motivação foi de um crime de importunação sexual. O que ficou também muito claro ali no depoimento do doutor Amadeu foi que existiu a importunação sexual. Ele respondeu a sua pergunta. Por que Daniel morreu? Daniel morreu por conta de uma infantilidade. Eu disse, a infantilidade dele constitui crime? Sim, constitui crime. Qual é o crime? Importunação sexual. Num depoimento de mais de três horas, o investigador Marcelo Brant deu detalhes da prisão dos envolvidos e que Daniel não se defendeu das agressões. Para ele, o jogador foi mutilado antes de ser morto. Segundo o investigador, a testemunha Lucas Munner confirmou ter beijado Cristiana. Mas que isso só foi dito fora da audiência com a polícia. E por isso, não foi usado no inquérito. Até agora já falaram 13 pessoas. Só falta ser ouvida nos próximos dias a última testemunha de acusação. Depois serão ouvidas demais pessoas. Agora é o momento de dar tchau. Testemunhas de defesa e réus só vão falar no começo de abril.